Música 29 de fevereiro é a data em que se comemora o dia mundial das doenças raras. A frente parlamentar coordenada pelo deputado Munir Neto realizou sessão solene sobre o tema e concedeu moções de congratulações e aplausos em homenagens aos pacientes raros. Segundo o Ministério da Saúde, uma doença é considerada rara quando afeta 65 pessoas a cada 100 mil. No Brasil, são 13 milhões de pacientes raros, segundo dados do governo federal. No mundo, mais de 300 milhões de pessoas têm alguma doença rara. Precisamos dar voz e vez às pessoas com doenças raras e seus familiares. E foi isso que nós fizemos hoje aqui nessa casa, na Casa do Povo. É ouvi-los, seus projetos dos sonhos, suas sugestões, suas palavras, para a gente colocar isso em prática. Quando as pessoas começam a conhecer isso, elas também começam a ter um pouco mais de empatia pelo próximo. Se você vê que eu não tenho nada aparente, que eu sou uma pessoa saudável, você começa a pensar, quantas pessoas na rua eu olhei que não tinha nada aparente e eu julguei. E as pessoas começam a criar esse senso e a gente assim vai conscientizando as pessoas e trazendo mais dessa empatia que todo ser humano precisa, porque juntos nós somos muito mais fortes. Existem de 6 mil a 8 mil tipos de doenças raras. A maioria vem de origem genética, 80%. Mas também existem causas, como ambientais, imunológicas e infecciosas. As doenças raras geralmente são crônicas, progressivas, degenerativas e muitas vezes com risco de morte. Em geral, não há cura, mas existem medicamentos para tratar os sintomas. Um exemplo é o filho do deputado Marcelo Dino, Wendel Ribeiro. Ele tem 24 anos e foi diagnosticado com uma doença rara. Meu filho, aos 10 anos, teve uma doença chamada granulomatose Wegener, que hoje mudou o nome porque Wegener era um nazista que descobriu exatamente a doença. E eu vi ali a dificuldade de poder diagnosticar essa doença. Fizeram juntas médicas, elevei em diversos hospitais e ninguém conseguia diagnosticar. Eu moro na Baixada Fluminense, Duque de Caxias e passo sempre ali em frente ao fundão. Foi exatamente todas as vezes que eu passo ali, volta a minha mente, tudo aquilo que nós passamos. E somente ali, quando nós consegui levá-lo para um hospital que realmente é voltado para o estudo, para a investigação, que conseguiu diagnosticar a doença dele. Hoje eu peço aqui um apelo para que tenha um maior incentivo, o maior aporte financeiro para a atenção primária, que é de suma importância, porque é onde tem o primeiro contato do paciente desenvolvendo os sintomas da doença rara e às vezes ele ali não tem uma atenção primária adequada, o paciente não consegue um atendimento médico e por muitas das vezes a doença avança, esse diagnóstico é tardio e leva a sequelas ou pode ser até fatal. Ter uma rede de apoio, se informar sobre a doença e multiplicar a informação é fundamental para as pessoas se tratarem e conhecerem o direito que cada uma tem. O teste do pezinho, que é oferecido pelo SUS, identifica precocemente o início de um tratamento, sendo o meio eficaz de evitar sequelas e até a morte. O doutor Welton Correia Alves é portador da doença de pompe e precisou brigar na justiça pelo direito ao tratamento. Nós temos praticamente todas as doenças raras, particularmente na doença de pompe, é importante o diagnóstico precoce. Então o teste do pezinho é o primeiro momento de uma família identificar uma criança com essa doença e começar a se preparar, a procurar os lugares de referência da doença, que é muito difícil de ser conduzida. O quanto antes fazer o diagnóstico, iniciar o tratamento é fundamental. No teste do pezinho você consegue diagnosticar apenas 60 doenças raras, mas é um começo importante. Já sai de lá sabendo que se tem alguma doença rara ou não tem. Então é preciso conscientizar para a população que é primordial quando a criança, o bebê nascer, que se faça o teste do pezinho. Vidas importam e raras são as pessoas com potencialidades e essenciais ao desenvolvimento socioeconômico. É dessa forma que a sociedade precisa enxergar essa parcela da população e entender a importância de se ter um tratamento adequado. Na questão do nanismo, que é a displasia esquelética, no mais comum que é a condoplasia, que é o meu caso, minha condição genética, muitas pessoas desconhecem. Então a gente preza pelo conhecimento, para as pessoas conhecerem mais, ter mais acesso, acabar com esse preconceito estrutural que a gente vive dia a dia. Esse preconceito, na verdade, ele existe por total falta de conhecimento sobre a condição. Então a gente pede acessibilidade, a gente pede o respeito e a gente quer que, nessa casa aqui, seja ouvido. Para homenagear as pessoas com doenças raras, o deputado Murnir Neto concedeu moções de congratulações e aplausos a pacientes raros que lutam por uma vida melhor. Precisamos realmente avançar no trabalho, cientificamente, na medicina, sobre doenças raras.